Quem vai pra casa nova hoje? Levanta o dedo. Piscina, piscina. Nossa, então hoje a gente já vai morar na casa nova. Elas estão aqui tomando café da manhã na casa da vovô Poli, porque hoje vai pra casa nova. Né, amores? É, o meu doutor Lásio. É, vamos. Quer gostar de sorvete? Sorvete. Levanta a mão. É, levanta a mão. Quem quer sorvete, levanta a mão. Tia Renata quer. Maria Alice também. Maria Flor, vovó. Vovó.